Quem Tem Mulher E o burro empacadou e eu corto ele na esporte E a mulher namoradeira passou por irmão de morte Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra e tem queira e tem violeiro e brulhão Com prisioneiro inocente eu arrumo advogado E a sogra e tem queira e eu tô de laço dobrado Tem que ouvir no embrulhão, com meus versos estou quebrado Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio Em Minas deu Juscelino e São Paulo eu me orgulho Baiano no nasce burro, gaúcho é o rei da coxinha Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que briga Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode está mandando O bazar do Valdomiro em Brasília é o soberano No repique da viola, balancei o chão goiano Vou fazer a retirada, despedido os paulistãs Adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando Por favor, você já vai acostumbrar Obrigada Quero ver Obrigado.